Olá, bom dia meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Taro Bar Rural de hoje, 21 de junho de 2020. Um carinho enorme pra você, que o seu dia seja especial e vai ser depois de muitas notícias que nós vamos passar pra você a partir de agora aqui no nosso programa. Olha que notícia boa, hein? Plano Safra, governo anuncia 236 bilhões em recursos. O cultivo de alfafa, uma planta muito nutritiva, utilizada para engorda de animais. Saiba como economizar água na propriedade rural e o uso da energia solar que tem crescido nas propriedades rurais em meio à pandemia do coronavírus. É a partir de agora no nosso Taro Bar Rural. Em detalhes, você confere agora. Para a gente começar muito bem já esta manhã de domingo aqui no Taro Bar Rural, como ficou o novo Plano Safra, que foi anunciado esta semana pela Ministra da Agricultura e também pelo Presidente da República. Já adiantando pra você, tem mais recursos com juros mais baixos. Em cerimônia no Palácio do Planalto, com as autoridades respeitando o distanciamento e usando máscaras, foi lançado o Plano Safra para o ciclo 2020-2021. O volume total de recursos em empréstimos será 6% maior em comparação com a safra atual, chegando a R$ 236,3 bilhões, sendo que para custeio e comercialização serão R$ 179 bilhões e para investimentos R$ 56,9 bilhões. Os financiamentos podem ser contratados de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. Os pequenos produtores rurais terão R$ 33 bilhões para financiamento pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E houve redução nos juros. Os agricultores familiares, que na safra atual conseguem financiamentos com juros entre 3% e 4,6%, a partir do próximo mês terão acesso a taxas entre 2,75% e 4% ao ano. Já para os médios produtores rurais, a redução dos juros passou de 6% para 5% ao ano e os demais produtores que pagam taxas de 8% passarão a pagar 6% ao ano. No discurso, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o setor agropecuário é o segmento com condições de contribuir para a retomada do crescimento econômico pós-Covid-19 e destacou a redução dos juros, tão pedida pelos produtores rurais. O incentivo à produção sustentável tem destaque neste plano safra que hoje lançamos, que vem com mais recursos e melhores condições de financiamento e juros mais baixos. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do setor produtivo, que não parou apesar da pandemia do novo coronavírus, e disse que a produção agropecuária respeita o meio ambiente. Temos tudo isso usando aproximadamente 8% do nosso território. E tem uma prova que o Brasil é um país que mais preserva o meio ambiente. Todos usam muito mais para produzir menos. E nós somos um exemplo na questão ambiental. Para incentivar a construção de armazéns nas propriedades, serão destinados R$ 2,2 bilhões. O financiamento de armazéns com capacidade de até 6 mil toneladas nas propriedades terá taxa de juros de 5% ao ano. O programa ABC, com adoção de práticas sustentáveis para a redução de emissão de gases de efeito estufa na agricultura, terá R$ 2,5 bilhões em recursos, com taxa de juros de 6% ao ano. Nesta safra, os produtores terão à disposição a linha ABC Ambiental, com recursos para a restauração florestal, voltada para contribuir com a adequação das propriedades rurais ao Código Florestal. A taxa de juros é de 4,5% ao ano. E o Modé Frota, para a renovação do maquinário, teve redução nos juros e passou de 8,5% para 7,5% ao ano. Grande curiosidade em relação à taxa de juros. Vocês podem observar que houve redução em todas as taxas de juros, variando de 2,75% para o Pronaf, da faixa 1, que nós chamamos, para a produção dos alimentos, para aqueles investimentos prioritários para os agricultores familiares. É o juro mais baixo do plano safra. Até o juro de 7,5% para o Modé Frota, que é para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. Em Cascavel e em Toledo, a soja fechou em alta com R$ 97,00 a saca, R$ 98,40 em Guarapuava. O milho em Cascavel, R$ 38,00, R$ 40,20 em Pato Branco, R$ 40,00 em Humoarama. O trigo em Cascavel, R$ 58,00 a saca. Em Laranjeiras do Sul, R$ 58,00 também. Em União da Vitória, R$ 54,00. Você sabe para que serve a alfafa? Muitas pessoas não dão valor para essa planta, mas ela é importante no setor de engorda de animais. Muito produtiva e de valor alto nutritivo, essa é uma das forrageiras mais indicadas para o trato e engorda de animais. Estamos falando da alfafa. Nesta propriedade em Iguaraçu, no Paraná, o cultivo da planta tem destino principal à produção de feno. O processo de corte e enleiramento para a secagem vem 90 dias depois do plantio da semente e tem um período menor para os próximos cortes, entre 25 e 30 dias. O produtor Paulo Rogério da Rocha, o Lil, falou um pouco sobre o manejo da leguminosa. O manejo dela é um pouco complicado, porque ela é bem melindrosa. Ela, de início de plantio, a semente é uma semente cara, não é tão barata. E se é uma adubação, também exige uma adubação boa, ela exige comida boa. Estamos em 500 de altitude, então para nós aqui é o limite, ela gosta de mais altitude. Só que como nós temos uma irrigação, é melhor, porque aí no inverno nós conseguimos produzir. Embora seja uma planta mais difundida em países de clima temperado, a alfafa também tem bom desempenho em áreas tropicais, normalmente com temperaturas elevadas e solos que exigem correções para a realização de cultivos. Às vezes ela dá pragas, mata, essas coisas, você tem que cuidar com o que se aplica, né? Porque ela é comida, comida animal, então tem que ter um cuidado meio especial. E para se obter um bom resultado na produção, é importante o produtor caprichar na hora da adubação. Ele precisa fazer a aplicação uma vez por ano, pelo menos, de cerca de 10 toneladas de cama de frango por alqueire e a cada 90 dias de 300 quilos de cloreto de potássio. A área de produção aqui é de 6 alqueires, 14 hectares e meio. E a produção varia de 2 a 4 mil quilos por alqueire. Tem que ter a cortadeira, você tem que ter a enleiradeira, a recolhedora, você tem que ter a enfardadeira e depois o processo manual ainda, que depois de enfardada tem que ter um pessoal para poder coletar e levar no barracão a venda, né? Como a alfafa é um produto de comércio garantido, o investimento em equipamentos e insumos para o manejo e o custo baixo de produção valem a pena. Segundo o produtor, são necessários 70 quilos de sementes por alqueire, a um custo de 50 reais o quilo da semente. Outro detalhe importante, de acordo com ele, é o aspecto de umidade da planta no momento do enfardamento. Depois de 4 dias secando no campo, a umidade ideal da planta deve estar entre 15% e 20%. Se for um clima de muito calor, essas coisas, com 2 dias você consegue fazer o enfardamento. Se, que nem no frio está agora, é de 4 a 5 dias. É trabalhar com 15% de umidade no enfardamento. Tem que ter também? Tem que ter, tem que ter um pouquinho de umidade. Esta semana eu fiz peixe 3 vezes no almoço lá em casa, porque é bom demais, né? O peixe é aquela comida leve, saudável. E um franguinho, então, também. Tem várias formas de você preparar um frango saboroso, delicado também para a sua família. Mas tem que ser de qualidade. E para ser de qualidade tem que ser da Cevalle, porque tem um selo de garantia que vem lá do campo. São mais de 21 mil associados e 10 mil funcionários envolvidos na produção de corte in natura de frango e de peixe. Você já provou o verdadeiro filé de tilápia? É Cevalle, gente. Desde o corte, o sabor, eu vou te contar o segredo. O rendimento final do produto pronto, não tem igual. Comprove. Rendimento, qualidade e sabor se coloca à mesa com Cevalle. Pausando o programa. É pequena, tá? Daqui a pouco tem a previsão do tempo. Vamos ver se a semana passada inteira não choveu, né? E essas temperaturas. O inverno começou agora, ontem, nesse fim de semana, né? O inverno começou. E aí nós estamos com umas temperaturas fora do normal para essa época do ano. O que está acontecendo, hein? Daqui a pouco na previsão do tempo. E você vai ver também, aqui a pouco no Taroba Rural, como economizar água na propriedade aí. Detalhes daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.